Você pegará? Oi, meu Deus! Queridos, eu estou comendo uma solução de três horas para pegar, passou, não perdi nada ainda, já estava, não tem que acabar o corpo, uma tragédia essa. Queridos, olha, em Josué, 67, 23, 27, o Senhor diz, em Josué, já velho de anos, velho de dias, antes do descanso, o Senhor diz para ele, ô Josué, servo meu, deixou de ser servo de Moisés e passou a ser servo de Deus, diz para ele, existe muita terra, você não está, se você não andou nem a metade daquilo que eu prometi para o seu povo, então fala assim para mim, Senhor, eu descobri essa noite, que ainda não foi descoberto, a cada ano, nessa terra, existe ainda, muita cada ano, para ser descoberto, eu ainda quero, meu pedacinho de terra, porque o meu Deus, me prometeu, o corpo cedo, querido, ninguém conseguiu, chegar ao fim, da cada ano, aqui na terra, mas, até hoje, existe terras, que não foram, conquistadas, existem passagens, existem caminhos, existem conquistas, que vocês, terão, que só você vai passar, com promessa, não é com merecimento, fala assim, não é, com merecimento, é por graça, porque eu sou filho, de Deus, e me pertenço, a herança, de Abraão, glória a Deus, não importa o que eu faça, não importa o que eu pince, não importa os meus pecados, não importa a minha fraqueza, eu tenho, por herança, uma promessa do Senhor, de ter uma vida digna, e uma vida justa, está escrito aqui, e tem mais ainda, em, o juízo esquízo 16, Sansão, ao sentir grande sede, encravou o Senhor, e disse, Senhor, estou com sede, então o Senhor, fendeu a caverna, que estava na lei, e saiu dela a água, e bebeu o seu Espírito, tornou, e reviveu, fala assim, mesmo eu ser um Sansão, mesmo eu ser um forte, existem, momentos, que me faltam apenas, sede, e quem me dá água, no deserto da vida, é Deus, querido, você é forte, mas precisa de água, e o Sansão, só fortaleceu novamente, com a água fingida, da rocha, o que ele tratou o Senhor, fala assim, o Senhor diz, Sansão, eu sou Sansão, forte, invencível, mas preciso de água, e quem me dá água, a água da vida, é sua vida, e aí eu sobrevivo, a minha miséria, não existe mais, eu queria empregar mais, porque eu não posso, mas existem algumas coisas, que são, capitais, porque que eu tenho que crer, que eu não posso viver na miséria, porque que eu tenho que crer, que não é, não me é oferecido, miséria, abriu a nossa Bíblia, eu quero que vocês leiam comigo, Apocalipse 22, isso aqui é impossível, alguém acreditar, que nesse mundo, é possível ficar na miséria, com uma promessa dessa, que o Senhor disse para mim, e para você, está escrito aqui, Apocalipse 21, versículos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, diz assim, e eu, João, fala assim, eu, fala o seu nome, e eu, Edilson, vi a Santa Cidade, a Nova de Luzalém, que de Deus vestido o céu, adereçada como a esposa, ataviada para o seu marido, para que eu vou a compareça, querido, aquele que está, na visão de Cristo, ele está bem vestido, ornamentado, cheiroso, ainda que não tenha roupa, ele está preparado, como se fosse casar, receber da sua esposa, aquela que vai viver com ele, esse é o primeiro mandamento, daquele que está com Cristo, vamos lá, e eu vi, fala comigo, e eu vi, uma grande voz do céu, que dizia, eis aqui, o tabernáculo de Deus, e com os homens, pois com eles, habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus, estará com eles, e será, o seu Deus, e o seu Deus, e vou, dar uma outra parada, fala assim também, eis aqui, o tabernáculo de Deus, juntamente, comigo, não existe tabernáculo, sem o ser humano, nós temos uma visão, errônea, de falar, de rituais, e regulamentos, eclesiásticos, sem nos colocarmos, junto com Cristo, o tabernáculo, foi feito, adornado, mas, com a nossa presença, fala assim, com a minha, com a minha, presença, presença, então, eu não posso me sentir miserável, como que eu vou, me sentir miserável, no santo e no santo, agora, e as promessas, aqui, eu não posso te orar, Apocalipse 21, versículo 4, repete comigo, meus irmãos e minhas irmãs, queridos, e Deus, limpará, de seus olhos, toda lágrima, e não haverá mais, nem morte, nem choro, nem clamor, nem murmuração, nem dor, porque já, as más coisas, são, passadas, passadas, oi, fala assim também, a minha miséria, a minha miséria, a minha angústia, a minha angústia, o meu inquilino, o meu inquilino, o meu patrão, o meu patrão, o meu senhorio, o meu senhorio, o cobrador, o cobrador, aquela ligação que eu recebo, o 011 de São Paulo, aquele celular, maldito, que liga para mim, todas as horas, não existe mais, tudo é passado, tudo é passado, porque, eu, não vou mais, não vou mais, me submeter, aos meus, maus hábitos, e ao meu orgulho, a internet, o facebook, maldito, o instagram, o whatsapp, são do demônio, porque eu agora, quero perder, o meu tempo, dentro da palavra do senhor, eu agora, vou fazer compras, quando, eu tiver, meu dinheiro em bolso, porque o pastor Edilson Fariani, vai me ensinar, uma máxima, milenar, nome limpo, não paga a conta, o que paga a conta, é caráter, então, eu não preciso perder, no antirissouro, porque meu nome está sujo, eu preciso dormir, para me ter energia, para trabalhar, e pagar o que eu devo, porque eu sou cristão, o meu primeiro pecado, acontece, trazendo miséria, quando eu faço algo, sabendo que eu não vou ter condições de fazer, vou continuar na Apocalipse, olha aqui, versículo 5, e o que está sentado, sobre o todo, diz, eis que faço nome, a todas as coisas, e disse-me, escreva, pois essas palavras, que são verdadeiras, e fiéis, e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem quer que tiver sede, de graça me darei, da fonte da água, da vida, quem vencer, herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será, meu filho, olha para você ver, a promessa do Senhor, agora eu vou perguntar, para você de novo, você que é filho do autismo, pode ser miserável? quer ser miserável? quer ser filho do autismo? então, comece com você, mesmo a dar a vida, chamada Bíblia, seja fiel na sua igreja, reina os seus pastores, honra a eles, em princípio, eles são, boca do Senhor, nessa terra, e tem que se honrar, não existe, o que quiser, que se desapareça de você, sem uma paz, chamada igreja, não existe, 99% de quem está passando prova aí, está longe da igreja, está desobediente com o seu pastor, mentiu para ele, está com vergonha dele, está brigando com alguém, brigou com o vizinho, fez algo mal, para quem é de Cristo, porque repete comigo, eu aprendi hoje, que quem faz o bem, quem faz o bem, não vive, não vive, o mal, o mal não sobrepõe, quem faz o bem, impossível, você faça a prova, mas continua, vencedor, quando você está na miséria, porque você, abandonou, aquele que te deu, a vida, e que te chamou, de filho, e agora, quem está dizendo aqui, uma promessa, Apocalipse 1, versículo 7, diz assim, versículo 8, repete comigo, o que isso aqui é importante, mas, quanto aos mútuos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, vamos comer, a todos, os mentirosos, a sua parte, será no lago que arde, com fogo, e enxofre, e terá ar, a segunda, queridos, eu queria pregar mais, mas eu não posso, ter respeitado a minha igreja, eu, gostaria de ser chamado de novo, porque, eu não reguei nada, isso aqui é um seminário, aqui daria, para mais dez semanas, para falar da Liséria, mas eu quero terminar, para dizer para você, repete comigo, para que eu saia da Liséria, eu não posso, subestimar, o inimigo, eu preciso, respeitar, o meu Deus, abominando, e temendo, o inimigo, o que nós fazemos, nós, trazemos o inimigo, com intimidade, e ficamos com o temor do Senhor, não filho, aprende comigo, eu preciso ter, o temor, do inimigo, e me aconchegar, com o meu Deus, quem vive, a uma vida, consagrada ao Senhor, não precisa, temer na ira dele não, agora, quem desconhece, a balaquice, de não seguir o Senhor, vai conhecer, a mentira, o engano, o engodo, do inimigo, eu vou fazer um resumo, de dois minutos, do que eu ia pregar, para sair da miséria, a primeira, mentira, que eu pratico, fala assim para mim, a primeira mentira, que me afasta, da bonanza, e me traz miséria, é achar, que o pecado, pode me realizar, em alguma coisa, isso é uma mentira absurda, porque a gente peca, só vivendo o dia de hoje, esquecendo o amanhã, o segundo, a segunda mentira, é achar, que o pecado, pode ser facilmente, derrotado, não, eu, eu, eu fumo um cigarrinho, da Guiné, mas na hora, que eu quiser parar, eu pare, isso é mentira, não, não, eu estou pecando hoje, eu estou dando, eu estou roubando um disco, da igreja, eu menti, mas amanhã, eu vou melhorar, mentira, se você habituar, a fazer coisa errada, é muito mais fácil, fazer as coisas erradas, do que fazer a coisa certa, é muito mais fácil, você fazer as coisas erradas, do que fazer as coisas certas, porque as coisas certas, elas são necessárias, você ter diligência, você ter respeito, você fazer o bem, sem querer nada de droga, e em geral, a gente faz o bem, esperando um aplauso, e as coisas erradas, você faz escondido, você não tem ninguém, te colocando o dedo no seu nariz, mas o senhor está vendo tudo, aquele que, é o único que, tem valor, é o que está vendo, que eu não tenho valor, eu não posso te ajudar, mas o senhor, de novo, essa é a segunda mentira, a terceira, a terceira mentira, é nós acharmos, que a gente pode lidar com o pecado, sem recorrer a Cristo, não, eu vou pecar, mas eu não mexo com o Cristo não, o Cristo é só a palavra do senhor, eu peco aqui, fala isso para mim, a mentira mais cruel, é aquela de achar, que eu posso pecar, sem recorrer, ao senhor, eu saio do pecado, sem recorrer a ele, não sai não, a quarta, a quarta mentira, é impossível, eu atingir, como cristão, o padrão de Deus, essa mentira, que o diabo mais adora, fala isso para mim, é impossível, eu atingir, o padrão de Deus, quem pensa dessa maneira, já está no inferno, porque, é muito fácil, você atingir o padrão de Deus, desde que você se afaste, do mundo, e do inimigo, desde que você, veja uma televisão, de 42 polegadas, do seu vizinho, e fala com ele, coitado desse vizinho, ele vai ficar devendo, vai ser o nome dele, eu detesto televisão, eu quero ler a palavra do senhor, eu quero ir na minha igreja, já de sempre, para viver na televisão, depois da minha pregação, do seu vizinho, eu quero ir na minha igreja, eu quero ir na minha igreja, eu quero ir na minha igreja, eu quero ir na minha igreja,